Tem 2000 AD agora, não é amor ou amizade? Fala, eu sou André Algemanella, sejam bem-vindos ao Jibizinho. Se tem 2000 AD, ela passa aqui no Jibizinho, porque eu adoro essa editora e é por isso que agora vamos falar sobre 2000 AD especial. Mas antes, se você não é inscrito, tem que se inscrever. Sempre deixe seu like, sempre se inscreva no nosso Instagram, visita o Sebo do Gil, ajuda, participa, compartilha, faz de tudo por mim, porque eu sou um cara legal e você é mais legal ainda, porque você vai espalhar a mensagem do Jibizinho por aí. E agora vamos falar sobre 2000 AD, finalmente, vamos primeiro com uma breve sinopse. Em uma edição especialíssima, a Mythos Editora traz para o Brasil uma incrível coleção que une quadrinhos britânicos brilhantes da 2000 AD. A Casa do Juiz Dred já produz há mais de quatro décadas inúmeras HQs épicas, com criadores renomados, e agora estarão chegando nas mãos dos leitores brasileiros na 2000 AD especial. Essa edição aqui é uma edição grande, formato magazine, aquele formatão gigante, e tem muito quadrinho bom aqui dentro, quadrinho que eu queria ler faz tempo, e que agora, finalmente, chegou ao Brasil. E outros que eu não sabia que eram bons e que realmente são bons, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Está começando pelo Rogue Trooper, ou Renegado. Esse personagem aqui, ele é uma criação, e aqui, essa edição aqui também, ela é escrita pelo David Gibbons, sim, o desenhista The Watchmen, e com a arte do Will Simpson. Sim, é o desenhista que fez Hellblazer junto com o Garth Ennis. Se você lembra disso, lá no comecinho, na fase do Garth Ennis, quem desenhava era o Will Simpson. E daí, esse Rogue Trooper aqui, a arte dele é muito boa, é uma arte meio pintada, assim, meio suja, assim, a arte, vamos dizer assim. E a ideia por trás do Rogue Trooper, o que que é? No futuro, temos exércitos sendo criados em laboratório, praticamente, e daí nós temos esse pelotão, desse jovem aí, desse soldado chamado Friday. Eles não são necessariamente pessoas, eles são umas pessoas modificadas aí, não ciberneticamente, mas geneticamente. Então, eles têm algumas forças um pouco maiores, enfim, e eles têm uma missão de ir lá numa montanha e segurar aquela base. É uma coisa que aconteceu muito na guerra, né? Ah, chega em tua posição, segura aquela posição aí. E daí, todo mundo morre, talvez um pouquinho de spoiler, mas enfim, vai morrer todo mundo, fica lá o Friday, que é esse personagem principal, ele fica lá. E daí começam os plot twists, que eu não vou, daí, entrar nos detalhes para não estragar a leitura, tá? Uma leitura bem interessante, bem de guerra mesmo, para quem gosta de guerra, assim, meio futurista. É um prato cheio. Bem escrito, não conhecia nada de roteiros do David Gibbons, gostei bastante. E essa virada que dá aí no final é bem surpreendente mesmo. Rogue Trooper era um dos personagens que eu queria ler faz tempo, faz muito sucesso lá fora, tem jogo, um monte de coisa. RPG, as coisas da 2006D, quase tudo vira RPG e tem alguns que viram jogos também, né? Jogos de videogame, porque RPG é jogo também, né? Enfim, Rogue Trooper é um personagem que faz muito sucesso lá fora e tem muito quadrinho para ser trazido para cá. Eu não me lembro se anteriormente já tinha saído alguma coisa aqui, talvez lá em umas outras editoras, mas enfim, é bem interessante esse personagem. Depois nós temos Black Light, que é escrito pelo Dan Abnett e Steve White, com arte do John Burns. O John Burns tem um traço também um pouco semelhante, um pouco mais realista talvez do que o Will Simpson aí, uma arte também um pouco pintada e também bem boa a arte. Sobre o roteiro, tá? O Black Light é um grupo meio secreto do governo que ele foi criado justamente para acabar com outros grupos secretos dentro do governo, tá? Isso aí é o governo americano. Então o que se passa na verdade é que assim, o governo tem algumas operações secretas dentro do governo que o próprio governo não conhece, porque era tão secreto que nem o presidente conhecia. Então é criado esse Black Light, esse grupo é formado justamente para descobrir esses outros grupos e dar cabo a eles, tá? A personagem principal, que é a Emma, ela sofreu justamente por causa desses grupos secretos, dessas operações secretas aí do governo, que ela meio que pegou ali na cara dela um resquício de uma arma química. Até isso acontece bem no comecinho da história. Então ela mesmo já é uma dessas pessoas prejudicadas por essas operações secretas do governo. E ela acaba se tornando aí uma membro bem importante desse grupo de elite. Bem legal também, bem interessante, esse é um negócio mais espionagem, assim, bem legal, vale a pena também. Depois nós temos Zombo, que é escrito pelo All Ewing com a arte do Henry Flint. Como eu tô começando sempre com a arte, né? A arte desse Henry Flint, ela é uma arte mais simples, assim, ela lembra, pra mim, ao menos lembrou bastante a arte do Carlos Esquerra, que é o cara que criou o Juiz Dredge. Enfim, é um quadrinho que fala sobre o futuro da raça humana, a raça humana, ela está se espalhando pelo universo e está chegando em diversos planetas. Vários desses planetas, praticamente todos, dão um jeito de matar os humanos, dão um jeito de se livrar dos humanos. Então, os humanos criam o Zombo, que ele é uma mistura de humano com zumbi, justamente pra ele poder se adaptar, pra ele sobreviver nesses planetas inóspitos. Então, tem um grupo de humanos que vai ali pra um certo planeta e vai com o Zombo junto, o Zombo, ele tá dentro de um caixão lá, e daí eles acabam descobrindo coisas estranhas que querem matar os humanos lá naquele planeta, e também alguns humanos que querem acabar com os outros humanos lá nesse planeta aí também. É o Al Ewing, ele é o cara que escreveu o Imortal Hulk, ele faz muito quadrinho bom, e aqui é um conceito bem diferente e bem interessante também. Antes de ir pro último quadrinho, eu vou falar sobre duas historinhas que tem aí no meio, que daí tem os Choques Futuristas, que sempre são umas histórias bem interessantes, né? E também temos os Contos de Targ, os Contos de Terror de Targ, e são historinhas pequenas aí, que é uma antologia que sempre acontece em diversas edições aí da 2000 AD, então tem duas historinhas aqui no meio, sempre bem interessante, gosto bastante dessa antologia, né? Inclusive, acho que daria pra fazer aí, tem alguns que é do lado do Alan Moore, que já saiu por aqui, que é da Mids também, também acho que caberia de outros autores também, porque eu acho muito bom, é bem interessante esses contos pequenos. E fechando a edição, tem Savage. Savage é um quadrinho que eu não conhecia, conheci a Kim, e pra mim é a grande história dentro dessa antologia aqui, dessa edição da 2000 AD especial. É escrito pelo Pat Mills, que é aquele cara que eu já falei pra vocês, que o Garf Ennis adora, né? O cara que o Garf Ennis queria ser quando crescer, e a arte é do Charlie Adler, que é o cara que desenhava o The Walking Dead, porque fez quase tudo do The Walking Dead, ele não fez só o comecinho lá. Então, já a arte lembra muito The Walking Dead, e todo aquele teor meio sinistro que tinha lá. Só que essa história, ela é mais noir, tá? Então não é de terror, né? Na verdade, ela é noir. O que é esse Savage? Savage, primeiramente, o conceito dele, pra mim, já é genial, que é assim, a União Soviética, ela largou o regime comunista e virou um país fascista, né? E quando que virou esse regime fascista, eles passaram a invadir e conquistar outros países, né? E no caso, invadiram a Inglaterra, estão dominando a Inglaterra. Também mudou, né? Não é a União Soviética, é o chamado Império Volgano. Isso aqui, na verdade, é o início daquilo que vem depois, lá em Guerreiros ABC, que talvez alguns de vocês já tenham lido, se não leram, recomendo, que passou lá na Heavy Metal, que existia anteriormente, né? A revista da Mythos Heavy Metal tinha esse Guerreiros ABC. Inclusive, Guerreiros ABC, eu gostaria de ler o começo da história dos Guerreiros ABC. Mas o que que é? Os Guerreiros ABC, é num futuro, muito futuro, onde o Império Volgano já está, já está uma guerra completamente absurda, e já tem só robô lá lutando nessa guerra aí ao redor do mundo. Só que antes disso, quando que surge o Império Volgano, essa história do Savage se passa justamente quando surge o Império Volgano, é bem no começo. Então, depois isso aí vai evoluir e se torna Guerreiros ABC, né? É na mesma linha cronológica. Então, aqui no Savage, é bem no começo, tem diversas pessoas, ali na Inglaterra, que querem derrubar esse Império Volgano, expulsar o pessoal dali da Grã-Bretanha. Então, nós temos o Bill Savage, que é um rebelde aí, que ele fingiu a própria morte, justamente para os caras não seguirem ele tanto, e ele está fazendo de tudo para derrubar o Império, tirar o Império da Inglaterra. É muito interessante, esse espírito bem no ar, assim, e lembrou para mim bastante o V de Vingança. Então, é como se o V de Vingança fosse mais no ar, assim, num futuro mais distópico também, mas não com máscara e coisa, aquele negócio lá. O negócio mais terreno, assim, vamos dizer assim, mais urbano, que é o cara lutando contra o governo e fazendo seus acertos aí, fazendo a sua equipe aí para lutar contra um governo opressor. Muito legal, adorei, Savage, para mim, é o grande ponto aqui dentro dessa 2000 AD. Todas as histórias são muito boas, mas acredito que Savage seja o grande ponto. Savage não está, não está o começo da história, está no meio, dá para entender tudo, mas, novamente, eu gostaria que tivesse o começo de Savage sendo publicado em algum lugar, de alguma forma, o começo dos guerreiros ABC, também que é uma outra coisa que eu gostaria de ver, o começo, o começo e tem o começo aqui do Rogue Trooper, tem o começo aqui do Blacklight, tem o começo do Zombo, então, esses personagens aí já estão começando aqui. Só Savage está um ponto específico no meio da história dele, mas gostaria de ver o começo, gostaria de ver mais coisas. E, se você ficou em dúvida se é bom, se não é, se é namoro ou amizade, é namoro, é muito bom, gostei bastante dessa edição aqui. E aproveitando que estamos falando de mitos, algumas outras dicas rápidas. Heavy Metal Antologia. Se você estava lendo a Heavy Metal anterior, da Mythos, que eu falei, aí é lá no Blog Buster, falei das histórias que fazem parte lá, tudo, eu não lia algumas outras fases, porque eu acho que eram umas três fases, eu li só a primeira, então, quando que eu fui ler aqui, eu fiquei um pouquinho perdido, não vou negar, por causa que tem muitas histórias aqui que é continuação, tipo o Slane mesmo, a continuação, o Outlier, a Ordem, são histórias que se passaram na Heavy Metal e estão sendo concluídas na Heavy Metal Anthology. Muito bom, para quem leu principalmente a primeira parte, e para quem não leu nada da 2000 AD, eu recomendo mesmo que vá na 2000 AD especial. Formatão, grandão, show de bola, muito bom. se você está em dúvida sobre pegar ou não, pega, vale a pena. E, ainda, da Myths, eu estou com um monte de leitura atrasada, e Hellboy, acho que todo mundo sabe que Hellboy é excelente, já falei aqui mil vezes, eu tenho que ler os contos curtos, que faz tempo que eu estou atrasado, e eu tenho que pegar também a coleção do Ken Parker para começar a ler, que o tiozinho aí, o vovô, que diria o estáxi aqui na rodoviária, falou que é melhor que Tex, que é o melhor quadrinho da boneca que existe, é o Ken Parker, eu tenho que pegar para ler, se você já leu, fala aí, e se você leu qualquer uma das coisas que eu indiquei aqui agora, hoje, comenta aí embaixo, e era isso por hoje. Se você não é inscrito, te inscreve na tela a seguir, e um forte abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí